Bem pessoal, eu parece-me que não consigo parar de fazer vídeos hoje à noite, não sei o que é que está a passar, não consigo desligar da câmara hoje, consigo parar de fazer vídeos hoje. Bem pessoal, depois de ter o bar, eu queria que vocês viessem lá fazer despesas lá no bar. Claro, e fazer um pouco de convivência, conhecer novas pessoas, conhecer o espaço do bar. Bem pessoal, fica prometido, vocês irem lá ao bar, quando estiverem ao bar, eu fico contente, porque se vocês fossem lá ao bar, está bem? Até amanhã mesmo.